Em Lagoa Santa, no fim de semana, BR-265, ali em Nazareno, aqui na região central, duas pessoas morreram, várias ficaram feridas. Foi agora de manhã? Agora de manhã? Lorena Duarte, mostra pra gente. Segundo o corpo de bombeiros, o caminhão bitrem tombou na rodovia e, em seguida, a carreta também tombou e atingiu micro-ônibus com 24 passageiros. Um automóvel também se envolveu na batida. Uma passageira do ônibus e o motorista do caminhão morreram no local. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, o coletivo pertence à Secretaria de Saúde da cidade Itutinga, no sul do estado. A BR-265 foi interditada nos dois sentidos para o trabalho das equipes de resgate. Em Lagoa Santa, quatro pessoas ficaram feridas após uma batida entre dois carros na rua Acadêmico Nile Figueiredo. Com impacto, um dos veículos bateu num poste e o outro atingiu e derrubou um coqueiro. Os feridos foram socorridos pelo corpo de bombeiros. Ah, gente, tem que ter cuidado demais no trânsito, né? Tem que ter muito cuidado. Ó, tá muita gente...